Eu não sei como algumas pessoas riem quando escutam falar de sobrenatural, em especial sobre essas criaturas que aparecem em matas, nos sítios e regiões pouco habitadas. Para elas eu só tenho uma coisa a dizer, isso não é um conto, é um relato, uma história de terror. Antes de passar pelo que passei, eu ouvi essas histórias com certa desconfiança. Não que eu não acreditasse, mas eu nunca havia visto ou passado por nada parecido. Meus pais já haviam comentado que onde eles moravam apareciam criaturas assim, lobisomens, coisas dentro dos lagos, nas estradas. Eu acho que cada vez mais as pessoas acreditarão menos, porque mal olham para cima agora, presas aos seus celulares. Você pode nem imaginar, mas seu canal é muito importante, porque além de diversão, ele traz acontecimentos reais que podem alertar os mais jovens e descrentes. Eu já vou adiantando que não entendo nada de lobisomem, gente. Não sei se se transforma em noite de loa cheia, ou se é o último filho sei lá de quantos, ou se tem alguma maldição. Eu não pesquiso sobre isso, porque eu tenho medo mesmo. Eu não gosto. Vim parar aqui porque, é claro, contei essa história milhões de vezes para minha família. E meus filhos, por me conhecerem, sabem que é verdade. Eu não inventaria uma história dessas de jeito nenhum. Acho que ninguém faria isso. Então minha filha mais velha tomou gosto pelo assunto. E segue vocês e outros canais do gênero. É ela quem está escrevendo para mim tudo o que aconteceu. Eu morava e estudava em Alfenas naquela época. E na minha turma, no primeiro ano, conheci uma menina chamada Fabrícia. Ela era um pouco tímida, por isso ficava sempre pelos cantos dela, cuidando dos assuntos de estudo. Mas como todos os jovens, nós queríamos também farrear, não só estudar. Eu tinha um grupo de amigos e vê-la sempre sozinha me incomodava. Por várias vezes eu convidei a participar das nossas rodas de conversa, dos passeios e das festas que íamos ou fazíamos. E ela até que ia, mas ficava sempre isolada. Eu morria de dó. Eu ia até ela porque eu acho que eu era sua única amiga. E os outros não lhe davam a menor atenção. Certa vez, nós fomos para uma casa de praia em Iriri, no Espírito Santo. E minha amiga, dona da casa lá, permitiu que eu a chamasse. Mas ela se mostrou ainda mais estranha. Nós saímos para a praia e ela não queria ir. Ficava dentro de casa lendo, num calor de matar. Das duas vezes que foi, não tirou a roupa por vergonha. E eu comecei a compreender Fabrícia. Acho que a criação dela era um pouco diferente da nossa, porque ela era de São Lourenço. Uma cidadezinha maravilhosa de Minas, mas bem pequena, se comparando com as cidades das outras pessoas do grupo. Então, eu a acolhi ainda mais. E ela começou a se soltar comigo. Ela viu que eu tinha realmente a intenção de ser amiga dela. Então, um dia, pra minha surpresa, ela me convidou pra ir pra sua cidade, passar uns dias lá se eu quisesse. Eu a amei. Eu sabia que a cidade dela era turística, mas nunca havia ido. Ela morava num sítio e os pais eram pessoas muito simples. Ela fazia questão de dizer isso o tempo todo, porque na cabeça dela eu era uma menina rica, apesar de não ser. Ela pensava isso porque eu, e as pessoas do meu grupo, tínhamos boas condições de vida, e eu não passava por nenhuma dificuldade em Alfenas. Já ela era simples, e os pais trabalharam muito duro na roça pra que ela se formasse, coisa que ela me falava com muito orgulho. Quando o carnaval daquele ano se aproximou, eu comentei com ela que se ela fosse pra casa, eu iria também, e ela ficou hesitante. Mas enquanto conversávamos sobre o que costumava acontecer por lá, uma outra amiga, a Cíntia, ouviu a nossa conversa. Ela ficou empolgadíssima e se autoconvidou pra ir. Fabrícia não pareceu gostar tanto, mas concordou. Tudo bem, tem espaço, disse rindo sem graça. E eu fiquei mais sem graça ainda, com tamanha falta de noção. Aquela lá desconhecia a palavra simancol. E além de se autoconvidar, ainda chamou mais duas pessoas, o namorado e o amigo dele. Fabrícia disse que não poderia levá-lo, sem antes falar com os pais. Portanto, ela teria que esperar. Mas eles eram gente muito humildes mesmo. Ficaram muito felizes em nos receber, e saber que a filha estava fazendo novas amizades. Pra me deixar furiosa, a tal Cíntia comemorando o que os pais da Fabrícia tinham permitido, ainda me soltou a frase toda empolgada. A gente leva comida, fica tranquila. Eu quis matá-la naquele momento, e por mim, ali mesmo eu proibia de ir. Mas Fabrícia balançou a cabeça, dizendo que era pra deixar pra lá. Não falta comida na minha casa não, Cíntia, disse ela. Cíntia abriu a boca muito sem graça, pra dizer que não era aquilo que ela queria dizer. Que tipo, não queria dar trabalho, essas coisas. Fabrícia compreendeu, e eu, apesar de ter ficado puta pra caramba, sabia que ela não tinha falado por mal. Ela só era, como eu disse antes, uma tremenda de uma sem noção. Então no carnaval, lá íamos nós quatro. Fabrícia já estava em casa. Eu fiquei doida quando cheguei. Aquele clima de sítio era apaixonante. Na verdade, todos nós ficamos. Os meninos se mostraram muito gente boa também, gentis com a família da Fabrícia, e com a própria menina. Até Cíntia se rendeu aos encantos do interior, embora tentasse parecer o tempo todo uma patricinha da cidade. O sítio era muito simples, assim como a família de Fabrícia, como eu disse. O pai era um senhorzinho muito gente boa, com os efeitos do sol quente muito aparentes na pele, assim como a mãe dela, dona Dita. Mas eles pareciam tão felizes em estarmos ali, dava gosto. Eu não consigo explicar a humildade e o carinho que nos trataram. Mas a gente estava lá pela bagunça, e não para descansar em sítio, como lembrava a Cíntia a todo momento. Nós então saímos para conhecer a cidade. Na volta, antes de nos prepararmos para a nossa noitada na rua, o pai da Fabrícia nos alertou. Olha, vocês tomam cuidado a nós de voltar por essa estrada aí, que estão falando num bicho que está comendo as galinhas. Já tem gente falando que é lobisomem. Eu lembro direitinho da cara da Cíntia e do amigo do namorado dela. Eles riram. Fabrícia pediu rindo ao pai. Pai. Uai, eu tenho que falar. Vai que vocês cruza com ele. Fabrícia me olhou séria e eu entendi que poderia ser verdade. Não que o lobisomem como o da música Thriller do Michael fosse pular na nossa frente nem nada, mas era bom tomar cuidado com as matas ali, porque pela expressão dos pais da menina, realmente algo ruim podia aparecer. Pronto. Acabou meu sossego, porque o namorado da Cíntia se sentou para ouvir a conversa do pai dela porque queria detalhes. Ele tinha fixação por histórias de terror. Então lá veio duas horas inteirinhas de coisas que aconteceram por ali que me gelaram os ossos da espinha. Mas como eu disse, somos da cidade e temos mais dificuldade em acreditar em coisas assim. Mesmo com eles nos alertando, nós saímos para as festas na rua porque era para aquilo que havíamos ido. O primeiro dia foi tudo tranquilo e o segundo também, mas foi no terceiro dia de festa que tudo aconteceu. Já estava tarde e resolvemos voltar. Fabrícia não havia ido naquele dia porque ela não gostava muito de festas. Só estava indo para nos fazer companhia, então nem insistimos quando ela disse que ficaria em casa. Na volta para o sítio, nos perdemos na estrada de chão. Cintia dizia que era para um lado e o namorado para o outro e começaram uma discussão. numa escuridão danada. Eu não sabia quem estava certo. Eu pensava que sabia o caminho, mas também não sabia nada. Eram muito parecidas as estradas daquela área rural. Nós optamos seguir em frente pela rua onde tinha iluminação. Estranhamente, passou por nós um senhor de cabeça baixa. Nós lhe perguntamos se ele conhecia Dona Adita e seu Conrado, que era o nome do pai da Fabrícia. O homem, que carregava uma enxada nas mãos, apontou uma estrada de terra escura à esquerda e falou que era para a gente seguir, que em um quilômetro mais ou menos a gente chegava. Eu não lembrava de ter vindo por ali e nem de ter andado um quilômetro a pé, mas a gente tinha dado tanta volta errada que poderíamos ter nos afastado, sem perceber. Mesmo assim, eu quis voltar, ir lá para a rua onde estava a multidão, de repente pegar um táxi, mas os meninos disseram que não tinha necessidade daquilo e foram entrando na estrada escura. Não era um breu total. Ela tinha alguns pontos de iluminação de casas que ficavam mais longes. Nós caminhamos conversando quando sentimos uma presença estranha. Parecia que nos seguia. Cíntia que percebeu porque ficava olhando toda hora para trás. O que foi, Cíntia? Está vendo um lobisomem aí? Perguntou o amigo do namorado dela. Ela riu e falou assim, Coisa estranha, parece que tem alguém seguindo a gente. Mas a gente olhava e não tinha nada. Eu apertei meu passo e me parelhei com os meninos porque nessa altura já estavam morrendo de medo. Ali naquela rua tinha uma espécie de valeta que não sei o que era aquilo, mas seguia por toda a extensão da estrada. Eu não sei para que servia. De um lado tinham terrenos e do outro um mato com árvores e barulho de água. Não sei se de cachoeira ou de rio, mas o barulho estava lá. De repente, um barulho familiar na mata chamou nossa atenção. Era como quando um cachorro bebe água, sabe o barulho que faz? Era igual, só que mais alto, como se o animal fosse muito maior que o cachorro. Eu me arrepiei toda e falei, Ai gente, o que é isso? Vocês estão ouvindo? Todo mundo tinha ouvido. Primeiros ficamos parados, um olhando para o outro por uns, sei lá, 30 segundos em silêncio. Depois, namorada Cíntia falou para apertarmos o passo porque aquilo poderia ser perigoso, um bicho daquelas matas. A gente nem sabia o que poderia ser. Apertamos o passo tensos porque poderíamos ser atacados. Mas apenas andávamos rápido, não corríamos ainda. O barulho da água nos acompanhava, mas o de uma criatura bebendo havia dado lugar a algo que se movimentava no mato. Deve ser cavalo, falou Cíntia, andando mais rápido que podia, mas com um olho gigante arregalado. Eu sequer parava para olhar para lá, só queria chegar logo no sítio que parecia quilômetros e quilômetros de distância agora. O som de galhos quebrando fez com que todos nós começássemos a correr desesperados enquanto no mato algo também disparou. Agora, além de galhos quebrados por algo pesado e de folhas pisoteadas, nós também estávamos ouvindo uma espécie de rosnado. não era cavalo. Talvez até fosse um porco selvagem, mas não cavalo. Continuamos correndo com aquilo nos seguindo, sem mostrar sua cara. Chegamos finalmente a uma encruzilhada e eu reconheci o caminho. O sítio da Fabrícia estava logo à frente e as luzes estavam acesas. Achei que fosse para que chegássemos em segurança, mas não era. É ali, ó, disse Cíntia, sem parar de andar apontando o sítio. Eu ainda parada na encruzilhada, não resisti e olhei lá para o meio do mato. Tinha um sobressalto depois da valeta que dava acesso à mata. Olhei rapidamente para cima e então ouvi dois olhos amarelos olhando diretamente para nós. Eu tomei um susto enorme, gritei para os meninos. Meu Deus, o que é aquilo, gente? Falei tampando minha boca. O namorado da Cíntia me puxou para a gente correr e ele sequer olhou. Então corremos e aquilo correu atrás até a entrada do sítio que não estava apenas com as luzes acesas, mas havia gente de fora lá. Quando nos viram chegar correndo, abriram a porta e depois bateram com força. Fabrícia estava nervosa na sala nos esperando. Junto dela e de um irmão menor estavam seus pais e um outro casal, ainda com roupas de dormir. Nós começamos a falar todos juntos, sem dizer nada com nada. Eu falava dos olhos que vi. Cíntia mencionava um cheiro ruim que eu nem senti e os meninos falavam do barulho bebendo água. Eu avisei vocês, eu avisei, viu véi, eu avisei. Ele dizia para Dona Dita que estava tampando a boca assustada. O casal da sala falou para a gente, é um lobisomem, a gente tem certeza, atacou nosso chiqueiro, os porcos gritaram tanto, deve estar tudo morto agora. falaram nervosos. Ficamos sentados ali na sala olhando para fora, mas não vimos nada. Dona Dita não deixou seu Conrado sair. Ela estava com o texto pendurado nas mãos e ficava com os lábios mexendo lá no cantinho da casa. Vez por outra, olhava a janela também. Logo que amanheceu, o casal foi embora para casa. Eu não quis ir, porque vai que aquilo atacava de dia também. Eu não sabia se era uma criatura da noite, mas eles disseram que não, que só a noite que ele aparecia. Cíntia e os meninos voltaram horrorizados de lá, falando do estado que aquilo tinha deixado os porcos. Matou dois, Dita, mas de um só tinha um pedaço. Ele fez uma ruaça, dizia seu Conrado a Dona Dita. Vou para lá depois do almoço para ajudar a arrumar. Naquela tarde mesmo nós voltamos para Alfenas. Fabrícia falava que nunca tinha acontecido aquilo e que nunca mais aconteceu. Mas também eu nunca mais voltei lá para saber. É por isso que eu tenho tanto medo de mato.